Nem que um ouro paga sobre mim, nem se Deus não dá nem esquecer As fases contigo eu falei, não dá Quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração Como eu se confiei, só pode Diga pra Senhor seu favor, o que for se sabe o meu amor Como eu adorei, em Deus atrás Só pode, não se esqueça tudo de dizer que a você me fala do mestre Porque a gente perde a ilusão Não se esqueça tudo de dizer que a gente perde a ilusão Só pode, não se esqueça tudo de dizer que a gente perde a ilusão Como foi sincero e o amor Como eu adorei, tempos atrás Só pode, não se esqueça tudo de dizer que a gente perde a ilusão Não se esqueça tudo de dizer que a gente perde a ilusão Então se esqueça tudo de dizer, que a gente perde a ilusão